Continuando com as nossas janelas, nós temos aqui a janela espelho MFD Você pode atirar um espelho da memória da fita detalhe por período de data por intervalo de COO Selecionou um, ele ativa isso daqui, selecionou outro, ele ativa isso daqui Pode ser com o teclado também, tá? Enter, barra de espaço, Shift Tab, barra de espaço, ele vai fazer a mesma coisa Ok Qual é o funcionamento dessa janelinha aqui? É o nome, espelho, né? Espelho MFD Essa seção todo mundo já conhece Ali o funcionamento dos rádios Método confirma Então eu faço a pergunta lá Você quer gerar o espelho da MFD? Se sim, eu tenho que carregar o espelho MFD DLL Tá? A DLL, ela também não tem suporte a esse método Só que aqui tem um detalhe Mesmo o ACBR, ele carrega a DLL do fabricante, nesse caso aqui Ok? Tanto é que quando nós desenvolvemos aqui para o DELF Dentro da pasta fontes, quando nós formos fazer a simulação Nós colocamos aqui a DLL da SUEDA A DLL da BEMATEC Porque é a DLL que carrega isso daí Então veja só O PAF exige que a gente faça isso Só que não tem como aí Tipo, o ACBR é feito a comunicação direta com a impressora E ainda assim eles não conseguiram fazer isso daí Implementar Isso vem na DLL da impressora Imagine agora se a gente for utilizar o Linux E aí, como é que a gente vai carregar essa DLL Para essa DLL gerar isso daí para a gente Tá? É algo a ser discutido Também no EAD Ok? Então vai ficar a mesma questão aqui Da DLL sem suporte Como fazer E eu vou abrir aqui uma outra questão Que é a seguinte Tem que usar A DLL do fabricante E o Linux Para que a gente faz nesse caso aí?